Você já parou pra pensar por que a série Black Mirror tem esse nome? Tem algo bem sombrio por trás desse nome. Como você deve saber, cada episódio de Black Mirror fala sobre uma tecnologia, certo? De onde é que você e eu acessamos redes sociais, fazemos pesquisas, ativamos inteligência artificial? Pois é, meu caro amigo, tudo isso é feito através dos nossos smartphones, computadores e televisões. E hoje em dia eles têm uma coisa em comum. Experimenta desligar o seu smartphone. Agora desliga a sua TV. Agora o seu computador. Por acaso você viu isso? É exatamente disso que se trata Black Mirror. Black Mirror é um espelho negro, ou seja, as telas às quais nós acessamos determinadas tecnologias nada mais são do que desligadas do que um espelho negro. Um tanto profundo isso, né? E o que esse espelho negro está refletindo? E o que será que esse espelho negro está refletindo? Bora pensar. Me conta aí nos comentários qual é a sua temporada favorita de Black Mirror.